Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar O que é mesmo cultura de paz? Uma utopia bem distante? Não é. Podemos, cada um e todos nós, optar por um modo de vida pacífico. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer os conflitos. Reconhecer os conflitos é também compreender que cada um de nós pode ter sua própria visão, opinião, vontade. E que essas diferenças é que nos tornam criativos, capazes de evoluir, de inventar, de conviver. E então, é possível considerar que há três caminhos face a um conflito. A luta, a fuga e o diálogo. Optar pela luta é enfrentar o outro como inimigo. Levar vários tipos de violência física, social, psicológica. Optar pela fuga é recusar ao outro a condição de sujeito e seu direito a pensar diferente de nós. É também adiar o encaminhamento do conflito e provavelmente contribuir para que ele se torne maior e mais difícil de lidar. Optar pelo diálogo é respeitar o outro na sua singularidade, como alguém que é, ao mesmo tempo, parecido e diferente de nós. E assim, escutando, falando com respeito, buscando algum ponto de partida ou de chegada comum. Exercitar a cultura de paz é fundamentalmente respeitar o outro, ouvi-lo, expor a nossa visão sem subterfúgios e buscar um acordo ou caminho comum. Reequilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar.